Fala galera do YouTube, você está no canal do Marechal Rambo, estamos de volta com Fallout 4 galera, então eu sei que esse vídeo vai ser um pouco mais comprido, então já deixa o seu like agora já no vídeo, porque depois lá no final eu sei que você vai esquecer, então deixa o seu like aí. E galera, eu acabei de sair aqui do nosso abrigo, não me perguntem onde está minha roupa, porque eu não sei, o Chico Tripa está aqui peladão, exposto a radiação aqui, eu voltei lá, tentei achar minha roupa, não consegui, achei um óculos, olha só, equipei o meu óculos, eu coloquei aqui pelo Pipiboy, aqui a gente pode ver as nossas vestes, Aqui eu tenho a aliança, aqui o peso que eles tem, e eu coloquei o meu óculos, vamos continuar aqui a nossa aventura, aqui temos os vários mortos, aqui depois da explosão, apesar que a explosão não matou né, esse deve estar vivo, aqui pessoal, tem várias tralhas, tem garrafa, a gente pode ficar pegando, Aqui a gente é onde pode guardar as coisas, mas, eu não entendi o seguinte, se a gente guardar as coisas aqui, depois como que a gente vai poder fazer pra pegar isso daqui, ainda não sei, então a gente vai ficar carregando tudo quanto é porcaria que a gente encontrar. Vamos tentar voltar até onde era a nossa casa, bom, ali é o caminho das predas, aqui será que era, nossa, olha só, ali foi por, ah, peraí, é ali, peraí, vamos descer, vamos voltar com segurança, né, poxa, Era bem ali ó, eu lembro, poxa, pula, pula, não, guarda essa arma, vai acabar morrendo, aqui são as pessoas que tentaram entrar aqui, pressione L3 pra correr, tá bom, as pessoas que tentaram entrar ali para sobreviver, mas não conseguiram, olha, dá pra colher umas plantinhas, peraí, Isso é sempre bom galera, alguma hora isso vai servir pra gente em algum momento do jogo, então, vamos continuar aqui, a nossa exploração, eu não sei o que tem que fazer, mas vamos aprendendo juntos, opa, santuário descoberto, Ó, ali era a nossa casa, ah, tem o nosso robô, vamos lá, vamos lá, pegamos um lápis, aqui, você, E? Cod이콜? O que aconteceu? O que aconteceu no mundo? O mundo, Sir? Bem Bem, além disso, os geraniums ainda serem o envio de santuários, eu tenho medo que as coisas tenham sido desculpas por aqui. As coisas serão muito mais emocionantes com você e a senhora Back. Onde está sua melhor parte, por favor? Eles... Eles mataram ela. Sir, essas coisas que você está dizendo, essas terríveis coisas... Eu acredito que você precisa de uma distração. Sim, uma distração para calma essa direção. Há anos desde que nós tivemos uma atividade de família. Chequers... Ou, talvez, charades. Sean realmente ama esse jogo. Ha, 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 ha. É o cara com você? É... Não quero dizer. É... Codsworth. Escute-me com cuidado. Você viu ele? Você viu Sean? É... 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 Eu... É... 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 vai arranjar comida pra gente que ele está ensinando a gente secar mais carismático a máquina de escrever peguei a máquina de escrever isso aqui é uma bateria improvisada fita adesiva a bancada de armas pra aí vamos dar uma olhada aqui dá pra gente mudar tudo ali o que a gente precisa um adesivo, alumínio, engranagem, parafuso, óleo dá pra gente mudar plano curto, carregador cabo anatômico, carregador, esse aqui é o carregador padrão e eu preciso fazer esses daqui preciso de adesivo três adesivos e preciso aumentar o meu grau senão eu não consigo fazer vamos só pra gente ver como é que fica, vamos colocar o cabo anatômico fazer cabo anatômico, ventilador de mesa, feta adesiva, madeira, fazer beleza é, essas coisas aqui eu não consigo fazer sair da estação, sair instações de modificação e de criação em locais de oficinas automaticamente concordarão itens que você pode armazenar níveis mas só se você desbloqueou a oficina nesse local eu tô vendo ali um bicho voador ô meu filho depois eu vou por aí olha o baratão ali, meu deus olha o baratão ali, meu deus ó matei a varejeira cara agora pra gente pegar tudo que tem nisso daqui qual que era a minha casa? será que era essa? tem outro mosquitão aqui dentro isso aqui deve ser de halloween, não é possível errei varejeira caramba eu tô passa bicho, lixo eu tô eu estou sangrando vamos ver o que que tem mais aqui tem alguma coisa aqui pra gente pegar abóbora de plástico tampa de garrafa carne de varejeira gigante eu queria só um traje olha, tem um cofre aqui ai, eu preciso de grampos de cabelo dá pra gente pegar tudo aqui traje azul peraí, 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 peraí eu coloquei um traje agora sim o Chico tripa não passará mais frio não passará mais eu ia falar fome chiclete, agora não vai passar mais fome com o chiclete tem muita coisa aqui tigela de cachorro claro ai mesmo precisamos achar o cachorro cadê o o robozinho do satanás você achou comida? achou comida? ah, aqui você está, senhor agora, eu estava pensando se algo está ameaçado seus ameaços podem simplesmente estar escondidos da a 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 Codsworth senhor, eu estava pensando seu amado a a eu tenho uma ideia vamos procurar o neighborhood juntos apesar de tudo as senhoras e a jovem Sean são minha família também ok lead 08 trial 2 serve s ah eu faço colho a vizinhança com Codsworth bom tá tudo destruído aqui, galera aqui será que aqui era a casinha que eu tava aqui será que aqui era a casinha que eu tava Codsworth acho que essa era a minha casinha Porco com feijão Até agora eu não achei nenhum Ser humano vivo Estão todos mortos por enquanto Achei que ele tinha bugado ali Ouça um bicho O que tem aqui dentro? Dá pra abrir isso aqui? Ele tá matando os bichos Opa Opa, opa, opa Armas Todos os ataques tem um tipo de dano Balístico de energia por radiação e por veneno O que é isso daqui? Ah não, aqui são as vantagens Tubo de pistola Eu só tô com o tubo da pistola Não tem tiro nenhum Então vamos voltar então com a nossa querida pistola com cabo anatômico Meu filho, você achou mais alguma coisa? Também do abajur Liga Liga Não quer ligar Vamos guardar umas tralhas aqui Olha, essa abóbora não serve pra nada Bateria talvez a gente use Bateria talvez a gente use Bateria talvez a gente use A gente não sabe pra que vai ser daqui Garra de leite vazia E aí filho A senhora e a jovem Sean Eles não estão aqui Sean está ali em God's Worth Eu preciso encontrar ele O que é o Concord, senhor? Tem muitas pessoas lá E ao final que eu chequei Eles só me empurraram com estes Algumas vezes Antes que eu tive Ah, então tem gente viva Concord 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 Ele está falando pra gente investigar tal local Eu acho que é pra lá Ele estava apontando pra lá Deve ser ali Bem legal Esse local aqui Não, eu quero passar pela ponte Vai que a gente encontra alguma coisa Vou passar pela água não, né? Vai que está com uma água radioativa tonada ali Vai que a correnteza me leva Aí a ponte quebra Olha 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 o perigo Olha Tem gente morta aqui Não é um cachorro Tem uma chave de roda aqui Bola de sinuca Carne de cão mestiço Vira lata selvagem Chave de roda Ó Temos aqui Roupa de errante Roupa de errante É, vamos roubar a roupa do povo Porque sem roupa eu não fico mais Aquela estátua Olha 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 Opa, opa Opa Revolver caseiro Legal Vamos dar uma olhada aqui nesse Ah Nesse revólver caseiro Ó É uma porcaria, né? Mas Serve para alguma coisa Vamos testá-lo já já E aqui o lugarzinho onde a gente tem que ir Que há relatos de vida humana Viva Dar oi para o cachorro Oi Ei, garoto O que você está fazendo aqui por si mesmo? É Você está bem? Parece um cara bem Ok, então Vamos ficar juntos É, pô Vamos andar juntos Olha o pé do seu cachorro E pressão de si para começar a dar comandos Ei Para dar um comando marque um local objeto Ah tá, legal Então dá para a gente... 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 Vem ver isso Dá para a gente comandar todo o cachorrinho aqui Ah, pressione bola para parar de dar comandos Beleza, deixa o cachorro Em paz Ah, bancada de armas Então tem outra bancada de armas aqui O cachorro encontrou algo Negociar com o cachorro Veja Veja O que você está fazendo, amigo? Não importa, garoto O cachorro encontrou alguma coisa O cachorro encontrou alguma coisa Ai... O rato topeira Meu Deus Se matar o meu cachorro Ei... 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 Dá para fazer isso, é... Fazendo várias sequências Só que eu ainda preciso aprender Boa, cãozinho Poxa Team pack Radiex Tinha alguma coisa aqui que eu tinha visto Em algum lugar Aqui na topeirinha Eita Ah, ela tá grudada no meu pé Ou não O que a gente vai fazer com os dentes de rato Galera, dá pra fazer inúmeras coisas Nisso daqui Cachorro Onde você vai? Ei Fica comigo Take a look Cão, sai daí Não dá pra pegar essas folhinhas? Ó, tem umas casinhas mais modernas aqui Sofá Ah, dá pra gente sentar Vamos subir aqui pra ver se tem alguma coisa Ó, tem um Ah, grampo de cabelo Beleza Aqui na cômoda Tem uma cômoda lá do outro lado Nossa, será que se eu precisar de alguma coisa Eu vou ter que ir lá? O que é isso? Tá, despececo Ah, caixa de narcos Esse daqui que eu fico viciadão Eu quero abrir aquele Vamos lá abrir aquele cofre Tem um cofre lá? Não Olhos Cria de sanguí... Sai! Meu Deus Asa esquerda Vamos deixar ele aleijado Errei É de vez em quando ele erra Será que ele deixa alguma coisa? Probóssede de sanguí... Sanguí inseto Nossa, que nome difícil Sanguí inseto Beleza Vamos lá, galera Brahim Maluco Olha a vaca de duas cabeças Mano Os bichos são tudo mutantes Nisso daqui Deixa eu... Trocar de arma Ah Deu pra equipar mesmo A chave de roda Beleza Ele falou alguma coisa ali É... Tá, beleza Vamos Lá que eu quero abrir Aquele cofre Cansei Aqui achei, ó Ah, legal, ó Arrombando fechaduras Ajuste o grampo de cabelo com L Use R para girar a chave de fenda Se você tiver escolhido a posição certa A fechadura irá girar e abrir Se a fechadura resistir Solte R E use L para reposicionar o grampo de cabelo Ok Não Não Para ele Não Ah, eu perdi o grampo de cabelo Sem bobby pins Ah, então a gente tem que tomar muito cuidado A gente não pode forçar Senão a gente perde Poxa Vamos ver Chegar então aqui a cidade Ah, subi para o level 2 Então eu ganhei mais uma É... Vantagem Aí eu posso escolher Qual dessas aqui Eu estou com muito ponto de... Inteligência também estou bastante Agilidade também Sorte Vamos melhorar a nossa sorte Confirmar seleção Aceitar Beleza Salvando Automaticamente Galera, já deu uma meia hora de vídeo Já deu bastante vídeo Eu vou continuar explorando aqui A cidadezinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você não deixou o joinha ainda Deixe o seu like agora E se você não é inscrito Se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal 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 Tchau, tchau.